Não pode ser, cê é burra o quê De novo quer se pôr nessa situação Eu te avisei, não me escutou Dessa vez vou deixar dar com a cara no chão Já tá virando meme, você e ele Mais repetido que Lagoa Azul Sabe aquele emoji verde? Tô tipo ele Já tô com nojo, vou mandar tomar no c... Cê tá falando sério que vai voltar com o seu ex Coragem, né? Porque noção não tem Você tá falando sério que vai voltar com o seu ex Coragem, né? Porque noção não tem Cê tá falando sério que vai voltar com o seu ex Coragem, né? Porque noção não tem Cê tá falando sério que vai voltar com o seu ex Coragem, né? Porque noção não tem 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 Não pode ser, cê é burra o quê De novo quer se pôr nessa situação Eu te avisei, não me escutou Dessa vez vou deixar dar com a cara no chão Já tá virando meme, você e ela Mais repetido que Lagoa Azul Sabe aquele emoji verde? Tô tipo ele Já tô com nojo, vou mandar tomar no c... Cê tá falando sério que vai voltar com o seu ex Coragem, né? Porque noção não tem Cê tá falando sério que vai voltar com o seu ex Coragem, né? Porque noção não tem Cê tá falando sério que vai voltar com o seu ex Coragem, né? Porque noção não tem Cê tá falando sério que vai voltar com o seu ex Coragem, né? Porque noção não tem Lê, 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 lê Coragem, né, porque noção não tem Lê, 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 lê Coragem, porque noção não tem É JP, a boiadeira Essa é hit, tá?